ah ah caramba que dor de cabeça aonde que eu to ah ah que que aconteceu meu deus do céu eu to tudo quebrado deixa eu sair daqui ah 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 finalmente eu saí daqui o que que aconteceu que lugar é esse aonde eu to eu lembro das últimas palavras do capitão vai explodir corrom para os botes salvavidas homens ao mar é a única coisa que eu lembro meu deus do céu estamos no meio do oceano vários botes salvavidas várias canoas vários barquinhos tudo vazio cadê o resto da tripulação meu deus do céu o que que será que vai acontecer como será que a gente vai conseguir sair daqui bom não sei o que eu sei é que salve pessoal aqui é o house e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um modpack incrível modpack ocean block que que se trata desse modpack galera é um modpack que a gente tá exatamente naufragados estamos no meio do nada com oceano gigantescos e precisamos sobreviver evoluir e embora daqui será que a gente consegue conto com a ajuda de vocês convido todos vocês a se aventurar comigo também nesse modpack incrível galera a única coisa que a gente tem é aquele abrigo na ilha que que será que tem ao redor daqui hein galera eu tô muito curioso pra ver e eu quero que vocês digam se vocês também tão curioso se vocês querem saber da premissa desses modpacks se vocês gostarem deixa aí um comentário nerd house faz uma sériezinha desse modpack aí doido vai deixar nós com curiosidade saber o que que tem deixa aí nos comentários aí galera aqui e deixa também um monte de like né e se inscreve pra você não perder né vai que eu faço a série você não se inscreveu aí você vai perder faço não faço não bom vamos lá ver o que que espera nós daquela índia cara mas antes vamos pegar aqui um recurso aqui né recurso grátis aqui ó eu sei que isso aqui é survival sobrevivência maluca e eu acho que tudo que a gente pegar é lucro né pegar aqui um carvãozinho a gente já sai como um carvão para fazer umas tochinhas iluminar e não deixar nenhum mob safado entrar na nossa ilha cara eu tô vendo ali no minimapa não sei se vocês repararam ali no cantinho tá já tá delimitada a marca a marcação no mapa ali ó tipo de junk loader sabe essa marcação rosa ela significa que ali é uma chunk nossa que a gente meio que clamou essa chunk quem joga servidor público está ligado você clama o terreno que aí ninguém pode quebrar nesse caso do mapa esse clém aqui é pra fazer com que essa área fique carregada porque esse mapa aqui ele tem um chunk loader embutido nele cara nossa senhora que oceano estranho velho olha o marcador de vida que legal de vida não de oxigênio que legal ó que da hora e olha a pressão que dá cara nossa calma aí de algum efeito na gente que aconteceu nossa senhora galera se a gente mergulhar muito fundo a gente pega e pega também fadiga cara meu deus do céu por que será cara é muita pressão embaixo d'água estranho não sabia enfim a gente vai ter que nadar mas a gente vai ter que conseguir alguma coisa para conseguir segurar essa pressão senão a gente não vai vai conseguir a gente simplesmente vai afundar bom vamos ver o que tem aqui nesse abrigo deixa eu ver olha que abriguinho maneiro quem é que será que morava aqui em ou de casa tem alguém aí não tem ninguém tá vazio belezinha aqui tem outra escadaria ó o bom é que a gente já começa com uma plantação muito boa inclusive eu já vou até pegar aqui já para fazer uma comidinha para nós né porque rapaz eu tô com fome rapaz olha aí ó as lombrigas chega bater parma rapaz deixa eu pegar aqui esses esses trigozinhos fazer um pãezinho pãozoguinha para nós ó que maravilha já era olha que legal esse aqui um caldeirão cara potinho que que esse cara faz e cozinha semente não pelo visto não que legal olha só uma literalmente uma panela em cima de uma gradezinha muito maneiro aqui temos aqui uns barril a gente guardar coisas certo tem um baúzinho aqui também já começa com a plump que não serve para nada a madeirinha tá bom gostei gostei desse abrigo aqui que tem mais rei veio para a gente poder comer transformar isso aqui tudo em comida cara vamos dar uma ajeitada nesses baús nesses barrels aqui para gente usar eles né a gente achou aqui dos desse jeito fizeram montado desse jeito mas a gente vai deixar de um jeito legalzinho a gente poder utilizar eles como por exemplo esse esse baú a gente taca ele aqui no meio mesmo para ele poder abrir certinho já que dá para atacar no meio aqui né e esse bairro deixa eu dar a volta aqui pegar esse bairro já ficar esperto aqui porque já vai ficar de noite cara a gente já vai usar esse abrigo para gente morar cara ó que stonks mano muito stonks cara já sei eu vou colocar o baú aqui ó ó que maneiro vou colocar aqui ó colocar aqui embaixo aqui que aí ele não estorva não ocupa espaço GG outra coisa que eu vou fazer também é cortar essa madeira aqui ó que a gente passa de boa coloca ali no cantinho tá GG belezinha e aqui a gente coloca corta aqui coloca outro bairro e aqui a gente pode pôr outro bairro aqui tá tranquilo deixar as coisas aqui e vamos ver o que que a gente tem a gente começou com dois livros esse primeiro livro aqui que é um livro que guarda livro ele guarda simplesmente todos os outros dias de todos os outros modos certo é um livro muito útil inclusive eu acho que ele até guarda esse daqui só que você quer do Quest então acho que não vai guardar não esse aqui é o Quest book ele tem um monte de Quest legais e a gente tem que começar e evoluindo e começar lendo as Quests fazendo cumprindo elas até conseguir sair daqui ou chamar um resgate né provavelmente a gente vai conseguir sair daqui nós mesmos com nossas próprias forças mas se não conseguir pelo menos ao menos a gente chama um resgate aí aí vem alguém resgatar a gente galera é esse o objetivo desse modpack fazer as Quests cumprir elas até conseguir evoluir no nível que a gente consiga vazar certo bom vamos aqui ver o que que a gente pode fazer primeira coisa que tá pedindo aqui é Guerem o de pegue madeira vamos pegar tem que pegar logo Zinho aqui tem uma madeira ali fora vamos pegar ela arvorezinha aqui ó chubranga vambora maneirinha facinho já vamos completar a primeira Quest aí espalhou aqui ó tudo aqui ó belezinha estamos aqui com quatro cinco logs e a primeira Quest tá completa esse random reward é um prêmio random pode vir e um item bom e pode vir um item churuca vamos ver o que vai vir o que que vem o mob fan boa isso aqui é bom isso aqui é bom é bom é bom porque esse aqui é o seguinte é a gente pode fazer uma mob trap e usar ele cara ele é um uma espécie de ventilador galera que é que ele empurra os mobs tá ligado é basicamente isso deixa eu colocar esses barrels para trás para desocupar aqui a gente usar essa área bom vamos ver se a gente consegue fazer uma craft table beleza e vamos ver se a gente consegue fazer a craft table do Tinkers que eu sei que tem aqui por que a do Tinkers porque a do Tinkers não derruba os itens a do Tinkers ela mantém os itens é muito interessante vou deixar aqui mesmo a gente tem acesso ao barrel aqui atrás tá tranquilo ó fica até bom porque a gente gente deixa os itens lá a gente acessa por aqui e eu deixa eu pegar aqui o onde que eu deixei os meus aqui ó deixa eu já fazer pães muito pães espero que fazer umas tochas 16 tá bom e a gente já vai dar aquela alumiada por aqui para não nascer nenhum vagabundo né porque sabe como que é né outra coisa tem que plantar nossa não pode ficar sem plantar não pode ficar sem plantar uma muda galera não pode não pode tem que plantar o tempo todo tem que tá com árvorezinha nascendo aqui ó deixa eu plantar outra aqui também alumia alumia GG para não ser nenhum psicopata aqui não levar nossa vidinha cara aqui não é hardcore tá a gente tá jogando de boinha então tá susto a gente morrer mas eu não quero morrer né cara morrer não é coisa que pro player faz né pronto tá tudo iluminado tá tudo tranquilos vamos que vamos agora só falta aqui em cima aqui ó porque tem essa casinha aqui né pronto agora tá sussa ó já começamos bem já temos aí a nossa primeira residência hahaha que da hora bom vamos entrar aqui e vamos o seguinte vamos ver o que que tá pedindo para as próximas quests a gente completou a primeira tá pedindo aqui ó uma basic tools para gente ganhar as coisas do tinkers basicamente a gente tem que fazer a a builder essa daqui muito fácil muito simples a gente pega a madeira já tira aqui faz aqui xixi lá lá e aqui tá pronto outra coisa que eu vou fazer é tirar esses cara daqui da ponta porque a gente vai colocar mesas mano mesas vamos improvisando vamos improvisando depois é óbvio eu vou fazer uma construção muito bonita muito gostosa muito bacana e muito agradável também mas a gente vai ficar só com essa construção feia aqui no começo não e agora a gente faz a outra mesa que ele tá pedindo é esse aqui ó taca aqui também uff e para fechar ele quer que a gente faça a picareta totalmente de feita no tinkers tá ligado então vamos fazer aqui tá pedindo ó a última quest é a picareta do tinkers como a gente só tem madeira a gente vai ter que fazer com madeira xabral temos aqui a picareta e completamos a quest olha que maravilha olha que coisa bela coloca aqui e aqui coloca os outros paternos para gente fazer mais coisas que a gente precisar né bom então evoluindo estamos bem apesar dos machucados tô tô indo galera tô indo haha vamos que vamos mano tô gostando do modpack galera tô gostando do modpack deixa eu vou deixar o livro de quest aqui também porque não precisa desse livro a gente consegue acessar as quests aqui ó beleza fecha aqui e agora a gente precisa de um dripper esse dripper nada mais é parece um funil mas não é é uma pingadeira galera é uma pingadeira eu sei que vocês vão entender já já qual que é desse funil hum tô escutando afogados tô escutando afogado tem afogado embaixo da ilha velho caraca velho tomara que não seja o do tridente que do tridente cara se ele acertar nós aqui sem armadura sem nada é uma só um porradão já era não é cai já temos aqui um pouco de madeira vamos fazer o tal do drip é muito fácil muito simples GG temos aqui o drip galera como é que funciona esse cara esse cara ele é muito simples tá ligado a gente coloca ele aqui tá vendo o formato dele é tipo um funilzinho só que ele tem um reservatório de água a gente tem que encher água e aí a gente consegue colocar uma coisa aqui ó tipo uma compressa de stone ou um bloco de ar quando tiver lava dentro ou uma compressa de cobblestone e ele simplesmente transforma um bloco em outro é dessa forma que a gente vai conseguir por exemplo iron ore é compressa de stone é basicamente oito stones nove stones compressada comprimida na verdade né beleza GG já temos outro passo aqui para evoluir mais um pouco ainda e já temos outro prêmio que que a gente ganhou blast earth spawn passivo de mobs a moleque que maravilha esse aqui em uma viria cara nossa vou guardar aqui cara GG bom galera a primeira noite tá quase acabando e a gente tá evoluindo constantemente vamos ver aqui quais outras quests que a gente pode concluir bom tem essa do martelão aqui que é muito boa essa do martelão é maneiro mas o que que eu vou fazer essa do martelão eu vou fazer mas eu primeiro vou pegar pedra tem pedra aqui tem pedra aqui deixa eu ver se tem pedra na lateral aqui porque eu não quero mexer aqui ó esse aqui que eu queria vou pegar um pouco de pedra aqui para a gente já fazer esse martelão de pedra aí fica bom porque esse martelão galera ele tem umas propriedades bem interessantes que eu vou mostrar para vocês já já quer ver qual que é desse martelão house o lance é o seguinte você coloca três estica aqui e um de cada uma um item de cada lado e ele vai fazer o martelão no caso nosso de pedra esse martelo o lance dele é que ele tem propriedades que transforma um bloco em outro bloco por exemplo aqui tem um bloco de Sandy se a gente quebrar com o martelo ele vira um bloco de Dust e esse Dust ele tem minérios nele ele tem restícios de minérios tá vendo ó se você peneirar ele você consegue silver chunck gold níquel várias coisas dependendo da peneira que você usar a gente já consegue aqui alguns elementos bem legais ó a peneira cada vez melhor vai melhorando o loot tá ligado incrível né e ó ele transforma não só esse bloco de Sandy mas qualquer bloco ó ó é quer dizer é é ó ele transformou por acaso Dirty em Gravel mas não quero prefiro a única coisa que eu vou usar ele para transformar Sandy mesmo mas ele aqui é meio que assim galera ó deixa eu ver se ele transforma deixa eu ver que ele transforma Dust aí ó exatamente ele transforma Dirty em Sandy Sandy em Dust certo ou seja é tem uma uma ordem que você vai quebrando um bloco para o outro e você vai conseguindo o que que você quer por exemplo aqui a gente completou a Quest e ele nos deu 16 Gravel então a gente pode colocar por exemplo esses Gravel aqui no chão e passar todos eles para Dirty a gente pode colocar esse Dirty aqui é óbvio que tem mais na ilha mas enfim a gente pode transformar ele em Sandy esse aqui não transformou porque esse aqui virou grama tem que ser bem rápido que tá virando grama rápido virou um novo Sandy e agora a gente coloca acende aqui a gente vai conseguir o Dust e lembre-se o Dust tem restígios ou pedacinhos ou raspas ou sei lá o que de minérios e é o Dante que a gente quer o Dust é o que vai nos dar os minérios que a gente precisa saca então é isso bom vamos lá vamos ver uma outra Quest a gente tem aqui ah olha que legal esse aqui galera ele é um mod Ultiminer ele é um mod chamado Tinkers 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 não não ó galera esse item aqui Ultiminer ele é um item que funciona como habilidade a gente pega ele consome ele quer dizer ativa ele e depois coloca na nossa barra de skills ele funciona como uma skill uma habilidade certo tem as habilidades que aumentam pulo habilidades que aumenta a mineração habilidades que aumenta defesa vida enfim tem vários tá ligado eu vou mostrar para vocês que é bem legal a gente completar essa Quest ó a gente precisa exatamente de oito blocos de cada um dos blocos que dá para pegar aqui ah esse aqui vai ser bem fácil cara ó já vou vir para cá já vou pegar pedra aqui vou fazer um buraco aqui certo tomar cuidado com que a gente usa galera porque nossa pensei que era um bicho diferente aquele ali cara mas é só mas aqui não tem modo de chapéu que que é aquela lula ali aquele negócio rodando caraca mano deixa eu ir embora daqui velho bom vamos tentar pegar aqui oito pedras a gente tem que lembrar que a gente não pode gastar à toa porque por enquanto a gente não tem um cobblestone generator cara se a gente não tiver um cobblestone generator a gente começar a pegar tudo que tiver aqui na ilha a gente vai ficar sem recursos então tem que tomar muito cuidado galera completamos essa que eu acho que é a Quest a primeira Quest mais fundamental que a gente precisa galera o lance é o seguinte tá aqui o mod a gente pega ele e ativa lá é trinket o nome do mod é trinket olha aqui que legal são relíquias que ativam certas condições por exemplo chance de dropar é bone quando você mata animais chance de um knockback quando você irrita os animais é da da crítica tá ligado colete item xp orb no range de 10 por 10 quando ele tiver ativado move speed mais 2 olha que legal isso são tudo habilidades a gente não usa você vê que o nosso aquele chapéuzinho de minerador ele não está aqui chapéuzinho de minerador eu nem sei o que que ele faz deixa eu ver eu acho que esse chapéuzinho de minerador ele não dá nenhuma condição eu acho que ele só ativa as habilidades passivas do mod agora o que que a gente vai fazer a gente vai clicar para baixo no caso eu coloquei um botão que vocês tem que fazer você tem que vir no botão options controls tem que vir no categoria e vocês tem que pôr aqui trinkets e aí você coloca um botão para abrir o trinkets guy e agora a gente dá abaixa e aperta o botão do mouse e vai abrir o ative trinkets a gente tem uma para adicionar e outra que a gente vai abrir quando a gente chegar em 15 xp de level a gente pode abrir gastar o xp e abrir esse aqui eu acredito que a gente vai fazer uma fileira gigante de skills que vai ser muito da hora tá ligado vamos adivar a primeira a primeira tá aqui ó abrimos estamos utilizando já o que que esse cara faz ele dá a habilidade mais interessante de todos os tempos quebrar as árvores com um clique só hahaha o famoso tricaptator escavation vários nomes né aqui no caso é essa reliquiazinha do trinket chamada ultiminer g g easy cara agora a gente vai conseguir farmar madeira do jeito muito mais rápido lembrando que isso não é de graça isso faz com que a sua regeneração pode ver aqui os franguinhos vão que nem água cara então não abuse disso galera se você não tiver comida você vai morrer agora as quests que vem agora são quests muito mais complexas tá ligado por exemplo a gente precisa de cotton a gente precisa de ó uma tinker perdida a gente vai conseguir outra trinques na verdade né tinker trinques precisa de clay eu vou mostrar apenas para vocês como é que faz balde com clay por exemplo para a gente já fazer o o nosso dripper funcionar o dripper é esse cara aqui galera vocês não esqueceram dele não né além disso vocês lembram que a gente ganhou umas pedras aqui ó cobblestone compressed vou fazer o seguinte vou fazer uma fornalha g g easy vou colocar essa fornalha aqui em cima vamos descomprimir isso aqui a gente vai ter nove cobblestone a gente vai fazer 99 stones vamos comprimir e vamos deixar ela aqui embaixo da pingadeira a gente tem um balde de clay belezinha vou pegar uma água aqui gg vou até fazer aqui já uma fonte de água infinita meu irmão vou mexer aqui o carinha e ele vai começar a pingar eu não sei como é que funciona direito isso mas acredito que se deixar ele pingar em cima da compresse de compost compresse de stone que a gente vai fazer aqui eu acredito que ele vai vai transformar no que a gente quer que é o or de ferro o or de ferro a gente consegue evoluir muito mais rápido certo aí nove agora a gente consegue com essas nove stones fazer uma stone comprimida gg e essa stone comprimida eu não sei mas eu acredito que é para deixar aqui só tem que comprar um pouco aqui bom não sei não tem um level não tem barra de progresso não tem nada o que a gente pode fazer é esperar eu acredito que seja assim afinal ela tá pingando aqui ó em cima da stone comprimida tomara que seja cara porque não tem que arrancar isso aqui não velho é level diamante cara se faz bom se não for você vai ficar aí o ano todo a vida toda a gente vai acabar o modpacks track vai tá aí ainda mas galera é isso é isso esse aqui foi o vídeo de apresentação do ocean block uma lá 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 transformou transformou olha que maneiro transformou e foi bem rápido uou deixa eu pegar aqui muita câmbio velho pegar aqui ó bastante com o stone e já como vai colocar a pasta ali fi cadê deixa eu pegar aqui dois negocinho aqui dois charcoal e vou amassar tudo isso aqui fazer mais comprimida a gente ainda não consegue minerar esse cara aqui né mano mas a gente vai fazer uma cabeça de de picareta de pedra e vamos dar um upgrade na nossa e aí eu acho que a gente vai conseguir minerar esse cara aí vamos fazer isso antes de acabar o vídeo modificar ela aqui ó a picaretinha consegue GG e agora a gente consegue virar aí ó maravilha temos ferro cara que evolução no primeiro episódio na segunda noite já com ferro maravilha e ó que a gente tá na ilha abandonado que não tem nada apenas água galera esse modpack promete bom galera é isso essa foi o vídeo de apresentação do ocean block um modpack muito maneiro onde a gente tá naufragado no meio do oceano e só tem essa ilhota aqui e o que que a gente vai fazer será que a gente vai conseguir sobreviver será que a gente vai conseguir chamar ajuda será que a gente vai conseguir evoluir o suficiente para ir embora daqui galera eu conto com a ajuda de vocês deixa o seu gostei deixa o seu like aí é muito importante se inscreva no canal e deixe sua opinião topa uma sériezinha com esse modpack tá afim gostou da premissa então deixa seu comentário que faz toda a diferença galera é isso o vídeo de hoje vai ficando por aqui vejo vocês no próximo um grande abraço e valeu e oi e